A Polícia Federal prendeu três pessoas em um barco que vinha de Tefé. Eles transportavam mais de 100 quilos de drogas. A prisão foi no porto da Manaus Moderna. A repórter Priscila Mello tem os detalhes. Priscila. As drogas foram apreendidas durante uma fiscalização da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal do Amazonas que aconteceu no porto de Manaus. No total, foram apreendidos 107 quilos de skank e três pessoas foram presas. O objetivo dessa fiscalização é combater o transporte de drogas via fluvial. A ação da Polícia Federal aconteceu em uma embarcação que vinha de Tefé. Um dos homens que foi preso estava transportando as drogas de Tefé até Manaus. E outras duas irmãs iriam receber o entorpecente no porto e logo em seguida iam repassar as drogas. O trio foi indiciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. E o governador interino, Davi Almeida, anunciou hoje a retomada das obras da Avenida das Flores, que liga a Zona Norte até a M010. A via tem mais de 10 quilômetros e vai ligar a Avenida Timbiras, na Cidade Nova, até um trecho da M010. A intenção é desafogar o trânsito naquela zona da cidade. O que vai ficar aqui pendente são as passagens de nível aqui da Margarita e também da Noel Nuttos. A passagem de nível da Timbiras já está pronta, já está concluída. A expectativa é entregar a obra até setembro deste ano. O investimento foi de mais de 244 milhões de reais. Outra rodovia que terá a obra retomada é a duplicação da M070, que liga Manaus à Manacapuru. A M070, já amanhã, estaremos dando início à ordem de serviço da M070 e até setembro entregar o trecho até o quilômetro 36, que fica a ponte do rio Ariaú. É mais um trabalho célebre rápido que nós precisamos entregar para a população. Davi Almeida informou que o Estado deve voltar a subsidiar a tarifa do transporte coletivo. Para isso, vai abrir mão da cobrança do ICMS do diesel das empresas que operam o transporte em Manaus. Retirado em fevereiro deste ano pelo governador Cassado José Melo, depois que a Prefeitura anunciou o aumento da passagem de ônibus para R$ 3,80. Uma mulher de 22 anos e uma criança de 3 desapareceram depois de uma lancha afundar perto da Manaus Moderna. Foi na noite deste domingo. Elas voltavam de uma festa do Dia das Mães. O acidente foi por volta das sete da noite, próximo ao porto da Manaus Moderna. Elaine e Siqueira Rocha, de 23 anos, e o filho dela, de 3, desapareceram depois da batida. Ela estava com o marido e a família e comemoravam o Dia das Mães. Ao todo, dez pessoas estavam na lancha e oito conseguiram se salvar. Hoje pela manhã, os familiares estavam inconformados e buscavam por notícias. Não sei se ela estava com o colete de salvar a vida. Ninguém sabia formar direito. Ela e o meu sobrinho, Rafael Cartilho, também. As vítimas voltavam de um flutuante do outro lado do rio. E segundo o Corpo de Bombeiros, é comum que as pessoas atravessem nas lanchas à noite. O local onde aconteceu o acidente tem aproximadamente entre 40 a 50 metros de profundidade. Além disso, tem a situação da correnteza, que também pode dificultar as buscas no local. Foi o marido da mulher quem chamou o Corpo de Bombeiros. A suspeita é que a mulher não estivesse usando o colete salva-vidas. A orientação é que as embarcações, durante a noite, estejam sinalizadas com iluminações. Ter a iluminação nas embarcações, bem como a obrigatoriedade legal do uso do colete salva-vidas nas embarcações de pequeno e médio porte. O Corpo de Bombeiros vai continuar as buscas pelas vítimas desaparecidas. Em instantes, os cuidados para evitar vazamentos com a botija de gás. E ainda, Manaus registra a média de quatro vítimas do trânsito por mês. A Avenida Altaz Mirim, na Zona Leste, é considerada a mais perigosa. A gente volta já. A Avenida Altaz Mirim, na Zona Leste, é considerada a mais perigosa.